Salve, salve o meu Araquá Nova Aurora surgiu no horizonte Pra saudar o Cruzeiro Cuiabá e Sport Club Vim do meu coração Eu te amo, meu leão, eu te amo Nas cores planta e azul O misto Sport Club Agora se abre E toda a nossa vibração Salve o Brasiliense O céu de Catalão tem mais estrelas Lá, 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 desde Deus Sei lá de agora está em festa Com a maior animação Comemorando mais uma vitória Quero saber enxergar O coral, o forte, o clube Meu guerreiro e altaneiro Meu tricolor A tua amarela e branco É o azul e branco Que faz meu coração bater Pela aparecidência Que nasceu As cores do meu coração Feito de amarelo e branco Meu tinha e branco Sei lá de agora está em festa Com a maior animação Comemorando mais uma vitória Dessa vez será campeão Sei lá de agora está em festa Com a maior animação Com a maior animação Comemorando mais uma vitória Dessa vez será campeão Mais um, sei lá de já, mais um Mais um gol pra prima do ali